Aí, amor, você tá dirigindo ou vou? Tô dirigindo, não me atrapalha. Pirota? Pirota. Onde nós vamos hoje? Na Liberdade. E uma dúvida, esse daí faz parte dos passeios para a Tex ou não? Não sei, que a gente tá indo de carro. Então, depende, né? Depende do ponto de vista, né? Esse aí vai depender muito do que a gente for fazer lá, né? Depende. Então, é isso aí, nós estamos indo na Liberdade, no Gama. Tá bom. E a gente vai mostrar onde que a gente vai estacionar o carro lá, se vocês forem de carro, de metrô. É que a gente tá indo de carro porque a gente tá meio que chovendo, aí tá meio complicado. Mas a gente é de metrô. Mas a gente conhece lá o lugarzinho lá que dá pra ficar de carro e de boas. A gente vai mostrar lá as principais lojinhas, o que dá pra fazer lá pra quem não conhece. Beleza? Falou! Deixa ficar... Agora a gente tá chegando na Liberdade. Chegando no estacionamento que a gente falou. Vamos ver se tem paga. A gente reza agora. Meu Deus, meu Deus. A gente viu, ó. É licitação da Liberdade. Ah, tem vaga. Opa, tem vaga. Deixa o carro aqui parado, meio carinho aqui. Pega. É nóis. É. Foi só a semana inteira. Aí hoje a gente volta. Mas tem que ser do lado bom. Pelo menos tá vazio. É verdade. Faz sentido. Isso, não é? Muito cheio. É muito cheio, né? Geralmente é cheio. Aí. Agora tá tudo bem. É de boas. Vamos lá. A gente vai mostrar as lojinhas, né? Aham. Onde a gente começa. Vamos na ordem aqui. Eu vou na ordem. É. A gente vai na ordem. Depois a gente mostra pra vocês no matinho aí. Onde que a gente estacionou. E os lugares das lojas. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Essa primeira loja aqui é tudo de decoração. Chama Rimeiá. É muito legal essa loja. Ela é bem grandinha, né? É. 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 Agora nós estamos aqui na casa também, não sei se vocês podem ver que está muito cheio Aqui já está mais de boa? É, não, aqui está mais de boa, então eu vou deixar com a comida Comidas Coisas para cá Coisas para cá Aqui já foi uma cozinha, né, sandália de comida Ah, esse é muito bom, é muito prático, né Esse aí já é grande, o nosso que a gente tem aqui Vocês já sabem o que a gente está procurando, vamos consultar lá Estamos produzindo a Dice, partiu O que é isso aí? Ah, é chapa, que da hora Quanto tá? 126, não é mesmo? Acho que você não quer tanto assim, né? Não quero tanto assim não, posso deixar pra lá Ah, que bom Aqui está tranquilo, né, Loya? Aqui está bem tranquilo, vocês vão ver É Talvez os outros não estejam mais cheios Mais perto do metrô E aí amor, gostou da loja? Gostei Acho que a gente ficou de cara, né? É meio parecida com todos É, falam isso aí, mas tudo bem Ah, finalmente aqui é a Feirinha da Liberdade, né? Vamos comer, porque esse negócio está fácil Por exemplo, essa aqui é a feirinha Principalmente aos domingos aqui fica aberto, né amor? Fica, principalmente aos domingos só Depois a gente vem aqui, ó Beleza Ah, certeza Já tem pastel, camarão frito, bolinho de madeira Caldo de cana, sorvete frito Isso aqui é muito bom também, né amor? Takoyaki Takoyaki é muito gostoso Pastel Pastel Yakisoba É da farmitinha assim, ó É da farmitinha assim, ó É da farmitinha? Beleza Vamos? Vamos de yakisoba então Pastelzão Tivemos acomodadinho em planos Por quê? Porque eles estão sem ter dinheiro, não A gente estava sem... A gente estava sem dinheirinho Quantos? Eu vou querer comer um agora E quantos bolinhos? E os cinco pra levar? E os cinco pra casa? Só pra você Só que... Só que... Dos deuses É a felicidade em forma de bolinho Como é que chama, amor? Imagawaiyaki Imagawaiyaki Não é dorayaki Não é dorayaki Muito importante falar que não é dorayaki Não é dorayaki Não é dorayaki Marro, não fumo de perto Olha O que é coisa? Não sei Olha o verdade Não há sujeira, gente É uma afra que tá no lábio Vocês já viram a afra que tá no lábio? Eu tenho Nossa Então a gente deu uma falsa Porque a gente comeu o pastel E agora a gente parou pra comer Essa docinha Que esse bolinho que é muito bom Aquela muguca ali é do boboquinha É, do boboquinha Ah, tá Tá uma boquinha cheia Aqui é essa padaria Itiriki Nossa, essa Tempo e maravilhoso Itiriki Mas é bem carinho É A gente tá indo em direção ao boboquinha Ah, é aqui Ah, não Beleza O boboquinha Ah, que legal Cidade boa Eu vou pegar um boboquinha É um clima legal aqui Ah, você vai pegar isso Ah, você vai pegar isso Esse é o boboquinho Aí tem de 500ml o grande Que eu não sei quantos ml são Aí você primeiro escolhe a brase Depois você escolhe O sabor do seu suco Que vai misturar na base Depois você escolhe o bubble Que é uma bolinha de gelatina Caron de 500 Com a base de Yakult Frutose de morango E bubbles de lixia Delícia Pode? Pode Bom? Escolhamos bem? Muito bem Gostoso, tá? Muito bom Ah, não sei Tô na dúvida Nossa, olha aquele facotinho de mini skin doergo Muito bem R$20 R$20 Gostoso Muito bom Tem negócio Olha esse aqui, olha A princesa, olha lá Quanta, R$14? R$14 Pode subir? Pode subir? Não sei, deu pesiguitinho aqui Ah, não tem, né? Esse daqui também, né? Eu tive que ir com a princesa de 200 gramas Nossa, velho Nossa, velho Da hora Por que eu não gosto muito? Para quem não assistiu o nosso vídeo anterior Nossa, velho Tá pagando o tempo Mas o Yui é um refrigerante vegano Vegano e orgânico Orgânico Zero sódio, zero açúcar Sem conservantes E é gostoso É A gente tomou o Guaraná Vegano, muito bom Dizem que As más... Dizem que o de laranja é muito bom também Melhor que o Fanta É Não é muito difícil também O que? O Fanta é gostoso Fanta uva? Não, amor Não gosto muito de Fanta Nossa, tá barato Não dá R$5,99 Quanto que a gente viu ontem lá? Aonde? Onde que a gente tava? Lá no Manos O que é o que eu vou... Lá no Manos Lá no Manos Lá no Manos Hazelnuts Mil R$5,99 Promoção Vou levar um de... Tufflepins Tá gravado, né? É Tá gravado, né? Bom, eu acho que eu vou levar um desse Que o nosso moedor é muito ruim Beleza É Pimita Esse moedor aqui é bom É bem bom esse moedor A gente tem o sal A gente gosta de comprar esse sal aqui, ó Sal rosa do Himalaia Ele é mais saudável Que o sal comum Levar já? Ah, vai levar Uhum Essa loja aqui é muito legal É bem organizadinha, bem limpinha Tem uns produtos bem legais É melhor já levar um, né? É Eu gosto desses... Esses aqui, ó Master Master from Hells Que eu fico sorrendo que nem um cão louco Nossa, o Major of the Lunch Duas vezes Spice Nooooss E esse que é? É esse É um só? É um só, né? Você ia comer ou morreu Pessoal, hoje não tá pra brincadeira É, né? Ela começa aqui, termina lá E a loja Que é a loja Loretta? Agora sim, nós estamos chegando aqui, ó Loja Marukai Um brato? Vamos lá É mojí? É mojí? Ah, eu não quero não Mas o que você vai pegar? Vou levar um Tá, tá, parece que tá Mas esses aqui são recheados Aqueles que você tá pegando era recheado também? Ah, tá Esse também é gel Ah, beleza Doces Doces Ai É verdade, né? Vou levar um pra minha irmã Uhum 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 Tá escolhendo isso aqui E aí Boa Boa Em casa de Bachchan Não tem sazão, tem hondashi 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 A gente não usa muito Um pouquinho Pode te levar Pode levar Pode levar Tá bom, obrigado Obrigado Vamos Amor Ikezaki É É É É Ah, então vou levar esse Produto de cabelo De cabelo De cabelo Mais... Ó Móveis Para as colores Beleza De cabelo E também tem um secador Aqui Aqui É a parte de... De cabelo De cabelo Mentir 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 Errou Errou Bota aquela... Ai, que voz de unha De cabelo 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 Acontece Essa Será cantora Oi 2x1799 Obrigada Aratinho Lá Olha o tanto de esmalte que tem aqui mesmo Gente Vou olhar um por um. Olha o conjunto de colos que eu acho. Nossa. Vamos lá. 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 A chuva atrapalhou um pouquinho, né? Ali, amor. Fancy goods. Ali, essa loja aqui que a gente queria dar uma olhada. O estacionamento que a gente para é desse hotel aqui. Banri Hotel. Banri Hotel. Fica bem do lado o estacionamento. Aqui tudo chama Banri. Tem o supermercado Banri. Estacionamento Banri. O restaurante Banri. E o Mor se chama Banri. A gente comprou mochi. Não sei se vocês conhecem, mas é um docinho. No meio ele tem doce de tipo de feijão japonês. Eles fazem o doce e recheiam aqui dentro de mochi. O mochi é feito de arroz. Menino, arroz e feijão. Agora que eu faço isso. Amor, eu não tinha reparado que é arroz e feijão. Estou chocada. E aí a gente comprou também essa farinha panko. Gente, é uma delícia essa aqui, gente. Gente, faz um empanado com isso aqui. E aí eu comprei para minha mãe e minha irmã também. As panquecas. Se você não viu o vídeo da panqueca, você está esperando, menina. É tão delícia que toda vez que eu vim aqui agora eu compro isso aqui. A família inteira gostou, a família inteira provou. A família inteira curtiu o meu vídeo. E esse daqui é o Syrup. Que é para colocar em cima da panqueca. Aí, na Ikezaki. Esse aqui é da Ikezaki? É da Ikezaki. Comprei o blush da minha irmã. Que o humor quebrou o dela. Aí, o que aconteceu? Eu tenho que comprar outro. Irmã, eu estou te devolvendo. Talvez eu roube, mas... Comprei dois esmaltes. Esse aqui é o Assumida da Colorama da linha Nudes reais. Olha que lindo. E esse aqui se chama Santa Gula. Que eu achei muito a minha cara. Da Risqué, da linha Sete Vermelhos. Comprei isso aqui. Fala chocolate aí. Le... Acho que é isso, né amor? Acho que eu falei certinho. Como que você tinha falado que era? É chocolate, né? Isso sim é um pão de mel delicioso. Você não dá uma noção. É a caixinha para guardar os remédios. Comprimento, cápsula. Daí, dá para separar por dia certinho. É porque o nosso neném tem uma remédio de tutia. Então ele vai deixar separadinho para eles. Na outra loja, a gente comprou um miojo. Esse miojo aqui é aquele muito ardido. Fucking ardido. Oh my god, muito ardido. Eu não aguento comer esse aqui. Teve uma vez que eu estava muito seca para comer miojo. E tinha só o do André lá. Que era esse ardido. Aí o que eu fiz? Coloquei só metade do sachêzinho de tempero. Mas mesmo assim eu não aguentei comer. Porque é muito ardido mesmo. E esse aqui é duas vezes mais ardido. Ou seja... Comeu... Teve hemorroida. Compramos chocolates Milka! Uuuu! Por quê? Estava em promoção. E nós sim, adoramos Milka. Esse aqui é de... Tuffle Creme. Tipo caramelo com creme. Esse aqui é Milka com Oreo. Esse aqui é de Hazelnuts. Que são avelãs. Adoro avelãs. E compramos também macarrão de bifum. Porque assim, amamos bifum agora. A gente está muito viciado em bifum. E meu braço já está doendo. Então... Já chega, né amor? Vamos falar tchau? Vamos. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour. Pela... Pela... Pela liberdade. Pela liberdade. E... E gostar das nossas dicas também. As lojas são muito boas, né? São. Eu gosto das lojas. A Maruka e a Azuki são as nossas preferidas pra comida. Sim, sim. Pra cosméticos. Ikezaki. A Laureta é boa também, mas tem bem menos coisa. Ikezaki, como vocês viram, tem tipo vários andares. Um andar é só pra cabelo. Um andar é só pra esmalte. Outro andar é só pra maquiagem. Outro andar é só pra utensílios. Isso é mais. Fiquem de olho nos preços. Tem muita coisa em promoção, mas tem algumas coisas que eu acho um pouco mais caras, tá? E a Bubble Q. A Bubble Q fica na rua dos estudantes. Uma delícia. E é isso, né? Beleza. Beleza. Então a gente tá voltando. Já estamos nas L's. O que que se ele muda de câmera? Não muda, não. Não muda. Por que que o meu não muda e de iPhone muda? Vira o celular mesmo. É isso aí. Então é isso. Até a próxima, né amor? É. Não esquece de curtir, gente. Pelo amor de Deus. Se vocês gostariam, deixa o joinha. A gente vai falar na chuva. Pelo amor de Deus. Tenha compaixão pelas nossas pessoas, tá? Então deixa aí um curtir, tá bom? Só. Curte, compartilha. Não vai custar nada. Se inscreve no canal também. Vai ser super legal. Você vai ser nosso amigo. Então tá bom. Até a próxima. Tchau.